Bem-vindo ao canal, vou mostrar algumas plantas, a gente vai passando e vai mostrando as folhagens, as plantas que a gente tem. Muito bem-vindo, vou mostrar aqui este camarão, este é um arbusto de pequeno porte, este é o camarão amarelo, nome popular, muito atrativo para beija-flores, eu gosto dos camarões, porque os beija-flores vêm, assim não precisamos colocar a aguinha com açúcar, basta cultivarmos algumas espécies e sempre terá alguns pássaros, cambacista, principalmente os beija-flores, que são os que mais gostam, aqui tem esse malvavisco vermelho, ele é variegata, as folhas, este aqui é um hibisco, mas a gente chama ele de malvavisco também, ele é um hibisco, mas ele cresce bastante, aí você vai podando e deixa do tamanho que você quer. Este aqui também é um hibisco, mas eu estou podando agora, no momento ele está sem flor, né? Como nós estamos aí na primavera, no início da primavera, agora os pássaros já começam a fazer os ninhos, né? Logo mais eles já começam aí, que agora no início da primavera, que eles já começam aquele reboliço aqui no quintal para pegar minhas barna de velho, que é a tislândia, os neóides, né? Então eles carregam para lá, eu tenho bastante e faz mim. É uma alegria aí quem tem bastante planta, assim como eu, eu falo que o meu quintal parece uma mini floresta, uma floresta, né? Floresta urbana. Aqui eu tenho essa begônia também, que é das begônias de anjo, pega numa facilidade, às vezes acaba quebrando, às vezes a gente acaba até jogando fora, porque quebra um galho, às vezes tem que podar, mas elas se enraizam fácil aí, e é muito bonita. As flores das begônias são quase todas iguais, a única diferença é que uma é mais clara, a outra é mais rosada, a outra é mais branquinha, né? E são todas iguais, mas as folhagens que são aí maravilhosas, ó. Essa daqui mesmo eu peguei de um galhinho pequenininho, faz muitos anos, essa aqui eu já potei várias vezes, que é o espaço aqui, e às vezes também o vento aqui é muito forte, ela acaba quebrando. Então um galhinho pequenininho assim, ó, você planta, ela pega, né? Às vezes até a folha, se você conseguir também, e plantar, ela pega. Muito bonita aí essas, todas as begônias, né? Pra mim todas as plantas são maravilhosas, todas, todas, não tem exceção. Sou apaixonada por todas. A minha rafia aqui, rafis, também maravilhosa, faz muitos anos que ela é plantada aqui no chão, não tem nem espaço ali no chão, e ela vai aumentando aqui. Essa tá comigo aí há muitos anos, uns 11 anos, pra lá. Ela ficava no vaso dentro de casa, não ia muito bem, e eu plantei ela ali no chão, e ela é maravilhosa aí. Muito usada aí no paisagismo, né? As pessoas gostam de apanhar dentro de casa, quando tem muita luz natural. Ali em cima tem um chifre de viado também, muito bonito, que eu ganhei uma mudinha, e ele cresceu, ele ficava num vazinho, eu coloquei lá, olha, vou encostar aqui mais de perto, pra mostrar um pouquinho mais. Aqui também tem essa peperômia, essa aqui é a peperômia toda verde, também pega numa facilidade aí, até as folhas, se a folha cai no chão, ela começa a enraizar e vira uma mudinha. Lógico que demora muito, né? Mas também se dá por folhas. Aqui tem a outra, toda verde, toda verde não, a variegata. Aqui em casa, essa daqui tem que achar o lugar certo pra ela ficar, se ela gostar do lugar, eu já deixo, senão ela não vai muito bem. Aqui ela gosta desse lugarzinho, então ela tá muito bem aí. Aqui tem um pé de pleomele, que é enorme também aí no chão, é outra planta que usamos muito aí no paisagismo, principalmente em condomínios, lugares assim, que não tem, que tem luz natural, mas que não tem sol. Ela vai muito bem, ela vai no sol, vai na sombra, é uma planta aí muito versátil aí na nossa casa, né? Se você põe ela numa varanda, ela vai, pega com uma facilidade também, muito boa aí, e cresce no chão, ela fica imensa e frondosa. Aqui também tem a outra também, que é usada como pendente também, aqui eu plantei ela no muro há muitos anos, era um galhinho pequenininho, na verdade eu ganhei ela da minha vizinha, e aí ela morreu a primeira vez, um galho bem pequenininho na época ela me deu, aí eu falei pra ela, ela falou, ah, mas não pega não, porque morreu, né? Aí eu tornei e pedi, ela me deu um galhinho bem pequenininho assim na época, do tamanho aqui da minha mão, aí eu plantei direto no chão, ela já cresceu, já preciso cortar ela a pó da drástica pra fazer, pra pintar o muro, e eu quase chorei, mas aí ela imediatamente, ela se regenerou e cresceu mais rápido ainda, então, hoje não vou pintar mais o muro, não há necessidade, é ela que manda aqui, e fica aí uma lindeza no muro, ela não é agressiva como a outra unha de gato, né? A outra trepadeira, ela é mais, se você puxar, ela sai com facilidade, mas é muito bonita aí, usamos também, né? As pessoas usam aí como pendente, no chão como rasteira também, ela fica maravilhosa aí se você tiver espaço aí no seu quintal. Aqui eu costumo dizer que é a minha floresta urbana, né? Minha floresta aqui dentro de casa, porque parece mesmo, é muitas plantas, então, é muito gratificante, né? A gente que gosta de planta aí, a gente ter bastante planta, a gente fica feliz, né? Quando a gente aguenta cuidar, vai cuidando devagarzinho aí. Mais uma vez aí, agradeço a você que assistiu o vídeo aí, muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá? Não esqueça aí de deixar o seu like, deixa o seu comentário aí se gostou, tá bom? Aqui também tem outra, é begônia, essa é diferente daquela de lá, ó. As folhas dela é menor, isso aqui também é uma asa de anjo, são aquelas begônias que eu mostrei lá atrás e essas são as begônias gigantes, você plantar ela no chão, ela fica enorme, é muito bonita aí. Mais uma vez aí, agradeço aí. Begônia ainda tá florida aqui também, essa daqui ainda tá florida. Mais uma vez, agradeço aí, muito obrigado aí a você que ficou comigo até aqui, tá? Muito obrigada de coração, abraço e fica com Deus.